Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje é um navegador que já existe há alguns anos, mas muita gente não conhece, não usa ele, tá? O nome desse navegador é Vivaldi. Eu uso ele há algum tempo já e ele é muito melhor, na minha opinião, do que o Google Chrome, tá? Quem está tendo problema com DNS, página não abrindo, lentidão, consumo de memória, tudo isso com o Google Chrome, fica comigo até o final do vídeo. Vocês vão achar esse navegador simplesmente fantástico, tá? Muito, muito, muito bom mesmo. Então, gente, antes da gente começar esse vídeo, por favor, quem puder, dá uma moral para o canal que está começando aí. Inscreva-se no canal que eu vou deixar a dica para vocês durante toda a semana, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou deixar um link na descrição do canal. Vocês vão acessar este site aqui e vão baixar o seu PC, tá? Depois que vocês fizerem a instalação, ele vai abrir. Ele é bem parecido com o Google Chrome, tá? Ele é bem próximo à interface dele. Porém, para quem gosta de brincar com o navegador, vocês vão ver que esse navegador tem muita coisa para você fazer. Então, vamos lá, gente. Eu vou mostrar para vocês. Depois de instalado, vocês podem vir em configurações dele. Tem várias coisas aqui no painel lateral. Esse lado esquerdo tem muita coisa para mostrar, gente. Eu não vou conseguir mostrar num vídeo só, tá? Então, aqui você tem seus favoritos, que você pode colocar aqui. Aqui você tem uma lista de leitura. Ele vai te mostrar nessa barra lateral aqui os seus downloads, seu histórico. Aqui você pode fazer as suas notas. Aqui você abre uma outra janela. Aqui você tem o e-mail, calendário. Tudo fácil de abrir, tá? Uma barra de tarefas. Aqui você tem o feed de notícia. Vamos supor, você gosta de um site específico de notícia. Você pode adicionar aqui. Ele vai ficar aparecendo para você aqui. Ele tem aqui como você adicionar todos os seus contatos. Tem o e-mail do Vivaldi, para quem usa o e-mail do Vivaldi. Você tem aqui como colocar todas as redes sociais de vocês, tá? Facebook, WhatsApp, Twitch, todas as redes sociais por aqui. É só você vir aqui e adicionar. Você vai adicionar a rede que você quer. Ele vai aparecer na barra lateral aqui. Fácil. Muito fácil. Agora, a melhor parte. Você vem aqui em configurações. E aqui, gente, você pode mudar tudo no seu navegador, tá? Tudo mesmo. Ó, a aparência dele. Você tem todos os botões. Para quem gosta de brincar e customizar, ó. Aí você pode mudar tudo. Tudo mesmo. Os temas. Olha quantos temas, né? Tem o tema, o tema, o Dark. Tem esses outros temas aqui. Que você pode baixar os temas dele aqui, ó. Você pode escolher o tema que você quiser. Você pode personalizar o tema. Tá? Você pode exportar algum tema que você queira. Você pode obter mais temas por aqui, ó. Você clica aqui. Ele vai abrir uma loja aqui. Para você escolher mais temas para você escolher. Mas tem muito tema para você escolher. Porém, aqui, como eu estava mostrando para vocês a configuração. Você consegue alterar tudo. Tudo mesmo, tá? A página inicial. A forma de abrir as abas. Você pode abrir as abas do lado esquerdo. Você pode abrir em cima. Você pode abrir embaixo. Você pode escolher o jeito que você quiser. Tá? E mudando as cores, é claro. Tem o seu painel. A barra de endereço. Então, gente, é muita coisa mesmo para mudar. Então, dá para você brincar à vontade aqui, sabe? E outro detalhe. Ele é muito melhor na parte de consumo de memória. Com erro de DNS. E ele já vem com bloqueador nativo, tá, gente? Para quem usa um bloqueador, ó. Você clica aqui. Você pode escolher não bloquear o anúncio. Bloquear rastreadores. Ou bloquear rastreador e anúncio. Isso já vem padrão, tá? Então, para quem é criador de conteúdo. Eu, por exemplo, deixo aqui. Sem bloquear. Mas isso, se você instala algum tipo de extensão. Tudo que funciona no Google Chrome. Vai funcionar neste navegador. Todos os aplicativos que você usa. Extensões. Aqui você pode exportar a sua conta. Pega a sua conta do Google. Tudo que você tem lá e vai passar para cá. Então, você não vai estranhar. Que você tem a barra de favoritos aqui. Você pode mudar o seu histórico. Então, você tem muita coisa mesmo para fazer. Gente, é só testando para vocês sentirem. E ir brincando com ele. Ele tem muita coisa mesmo. Outra coisa que eu achei legal nele aqui. Você vem aqui na lateral. Aqui tem como você abrir as duas páginas em cascata. Igual tem no Windows 11, tá? Você pode fazer dessa forma aqui. Escolher. Você quer que abra lado a lado para fazer uma comparação. Eu achei legal. Você pode fazer isso lado a lado. Você pode colocar. Você tem várias opções de mudança nele aqui. Você pode fazer. Capturar a tela diretamente dele aqui. Só clicar aqui e fazer a captura de tela do tamanho que você quer. Escolher o formato que ele vai salvar para você. Então, assim, é muita ferramenta mesmo que tem. E quem está tendo problema de DNS, está tendo problema com site lento, com bloqueio, entrar no site da Receita, está dando algum problema no Google Chrome, gente, instale. Instale e teste. Teste este navegador que eu garanto para vocês que vocês vão gostar. E ele vai substituir o Google Chrome. Você não vai sentir nenhuma falta do Google Chrome e vai melhorar o desempenho do seu computador. Tá bom, gente? Não tem como mostrar tudo que ele tem num vídeo só. Mas espero que seja mais uma opção para ajudar vocês. E caso eu conseguir te ajudar, por favor, dá aquela forcinha para o canal. Se inscreva no canal. E se tiver qualquer dúvida, é só deixar no comentário que eu vou responder você pessoalmente. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma ótima semana. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.